Em primeiro lugar, Rui, muito obrigado por teres aceitado esta bica. É com muito gosto que tenho aqui um escritor, um artista da minha terra, da nossa terra. Pergunto desde já, onde é que começou este gosto pela escrita e pela nossa zona também, de certa forma? Sintra. Sintra está-me no centro. Nasci no Cacém, nasci em Osborno, fui morar para o Cacém. Vim para Sintra, vai com 5 anos. Não sei de aqui. Quer dizer, sim, tive algumas férias no Cacémis, mas não sei de aqui. Mas e fiz esta aula? Completamente. Sintra é inevitável. Sintra vai ficar-me sem até o fim. E isso eu tenho completa consciência. A escrita veio uns anos depois. Veio a pintura, primeiro. A escrita veio uns anos depois. Li um livro chamado Os Casos do Bento das Charniades, do Mário Carvalho. E passava-se em Lisboa, num beco que existe ou não existe, não há provas concretas. Mas era a escrita do absurdo, os contos do absurdo, as personagens do absurdo e aquilo foi umas viagens que eu não estava à esfera. E, de certa forma, influenciou-te no teu modo de escrever também. O próprio estilo de escrita e a própria linguagem. Algumas palavras que só ele aplicava, tipo o soi-dizer-se, que é o que costumava dizer-se. São coisas muito específicas de Mário Carvalho e inspiram-me nessa mudança e a vantagem que tu tens de poder reinventar o dicionário. Ou seja, de certa forma, na escrita meteres a ficção gramática e não só a ficção da vida, não é? Completamente. Tudo sempre levado ao absurdo. Ou seja, as histórias são reais, passaram-se realmente, as personagens são absurdas e às vezes há aquela necessidade de levar um conto para o absurdo e outras vezes elas são absurdas sozinhas. E as histórias passaram-se assim, num pedaço de nada e elas já são absurdas e já se usam na literatura. E é esse que tu fui o contor. Sempre. Desde sempre, a seguir à pintura, não é? Ah, acho que é justo. Largaste a pintura? Não, nunca, nunca. Nunca, não? Eu digo isto porque eu também pinto e é algo que, independentemente da minha posição... É inevitável. É um bocado o meu refúgio de vez em quando e vou buscar muita coisa à pintura também, não é? A pintura e a escrita estão intrínsecas em mim, mas são duas personagens diferentes. São mesmo duas pessoas diferentes. Tanto que eu pinto para mim e escrevo para os outros. Portanto, só daí fazem duas pessoas. Portanto, que me perguntam se eu não quero pintar e pôr a minha poesia... Eu não sou capaz de fazer isso, só que tem que ser posteriormente à pintura. Não consigo escrever em cima de uma tela, mas é só isso. Não é a mesma tela. É uma personagem escreveu em cima de uma tela de outra personagem. Ou seja, de certa forma, és um pensador humano. Ou seja, analisas o interior humano, porque ao falares que tens uma pessoa que trabalha para ti próprio e outra para os arei, não é? Para outros, acaba por ser um bocado os lobos que nós temos dentro de nós. Os dois lobos. Exato. Dois, até mais. Até mais, mas são as partes diametralmente opostas de ti próprio. Tens no meio mais uma matilha deles, sem dúvida. Mas tens sempre dois. Aquele... Os mais extremistas, não é? Sim. O bom e o mau, literalmente. O negro e o branco. Estão os dois no meio de sítio. Mas há um espaço entre eles. Criam essas personagens todas. Os heterónimos. Claro que sim. Mas a... Responde-me a acima das duas pontas é aquilo que eu procuro. Não pode haver um meio-termo. Até na escrita, na escrita. Da própria punchline. Quando tu acabas o conto e queres aquele final como se fosse uma endota quase. Tu queres que seja diametralmente oposto ao sentido de todo o texto. Ou seja, independentemente do lobo mau e do lobo bom, tu exploras os dois. Queres conhecer os dois lobos. Que fazem parte de mim. Exatamente. E eu acho que isso é importantíssimo. O auto-reconhecimento do artista. Aliás, eu até acho que os artistas, falando de Portugal, que é o nosso país, deveriam ser os... São, mas deveriam ser reconhecidos como os responsáveis pela identidade do nosso país. Concordo. Daí até o próprio Ministério da Cultura e o Ministro. Deveiam ser todos os artistas. Estão fazendo uma crítica. Eu vejo que há demasiada importância naquela coisa das outras cenas. Das economias e das finanças. Ou seja, da matéria. E depois esquecem-se um bocado aquilo que realmente nos distingue dos outros países. Que é a música, a pintura, a escrita, o teatro, etc. Nós somos um povo cultural. Nós fazemos revoluções com flores e música. Quer dizer, não há outra prova mais concreta que nós somos um povo de artistas. Até as nossas revoluções são pelas assim. E não pode passar ao lado disso. E passa ao lado. Infelizmente a cultura de Portugal está num ponto em que quase 100% todo. Ou seja, a gente se mexe. Nós somos as próprias. E se podemos acontar com quem é o Estado. Está a começar a ser um bocado difícil. Por exemplo, acreditas nos artistas que temos para revolucionarem esses paradigmas da sociedade? Completamente. Temos valores que são capazes de abanar completamente os alicerces a nível mundial. Não acho que a gente pare em Portugal. Aliás, é uma coisa que a gente... Nós sempre tivemos um impacto mundial estrondoso. Nós sempre tivemos, exatamente. De uma forma muito bonita. Ao contrário de outros países, nós sempre fomos mais criativos e mais sensíveis nesse aspecto. Temos demasiados valores para estarmos a deixar passar ao lado. E é inevitável. Os valores falam por si e vão acabar por falar por si. Para ultrapassar qualquer estigma que a sociedade quer impor à arte em Portugal. Rui, tu, sem ser indiscreto, a tua vida pessoal está sempre ligada à escrita, não é? Como é óbvio. Mas a tua vida pessoal, ou seja, nos teus hobbies e tu deixas estar bem? O que te faz bem no dia a dia? À exceção da escrita e da pintura. É só Sintra. Eu não tenho... Ver Sintra passear por Sintra... Sintra é redor, Sintra é gigante. Eu tenho 40 anos e acho que não conheço Sintra. E sabe muito bem saber isso. Não há dia que eu não saia e Sintra às vezes possa ter os mesmos cheats, mas basta termos. Ou seja, é um observador. Ah, completamente. Ou seja, um dos teus hobbies é observar, é contemplar. Eu acho que é... Vem depois por associação, não é? Contemplar as pessoas e os cheats acaba por criar os personagens e os locais para tratarmos sair. Isso é um bocado a filosofia do Agostinho da Silva. Por acaso é um homem que eu admiro desde sempre. Há quem admire o Spider-Man, há quem admire a Angelina Jolie, eu admiro o Agostinho da Silva. Tem piada porque é exatamente a mesma personagem que eu admiro. Era o mendigo da minha infância, no Canal 2, lembro-me muito bem das conversas faladas. Aliás, ainda hoje em dia, se forem ao YouTube, conseguem ver essas entrevistas. E eu lembro-me de falar com a minha mãe e dizer, deixa-me ver o mendigo à televisão. Ele tinha muito aquela onda que o ser humano está cá para contemplar a humanidade. E só contemplando é que consegue criar. Ou seja, exatamente o contrário do que nós fazemos no diário dos paradigmas da sociedade. E eu considero que, curiosamente, acaba a vida, ou seja, o seu fim de vida é dedicado à matemática. Física. Sim, certo. Ou seja, como é que um homem, filósofo, pensador, que segundo que nós estudamos, é sempre o oposto da matemática, o oposto do cérebro. Como é que te referi chegar a uma televisão que matemática e está no campo de Portugal, porque ele é que estudou Portugal? Eu acho que temos partido no princípio que a Xinda Silva era um pensador, um estudioso e não há por que parar se a gente for. Isso quando a matemática também faz parte, ele foi para todas as áreas, ele criou universidades sozinho. Sim, Brasil. Não há por que parar numa área ou noutra área. Quando se é um pensador eu acho que se pararmos é que a gente vai morrer. Daí eu acho que morrer é físico. Ou seja, é quando a gente diz morreu. Morreu fisicamente, a questão da Silva, mas há mais já que há duas vezes naquela conversa morremos quando morremos, horror, e morremos quando a gente fala de nós. Sempre. Este livro aqui, Outra Vez Arroz. Outra Vez Arroz. Contos, poemas e outras cenas. Eu gosto desta parte do Outras Cenas. Fala-me um bocadinho deste teu livro que está aí a explodir, não é? Pois é, Outra Vez Arroz. Outra Vez Arroz foi, bom, isto começou aqui há uns anos com um blog. Com um blog. Na altura eu estava a descobrir a internet e... Ah, e tal, tens de fazer um blog, agora escreves e tens de pôr lá também os teus quadros. E eu fui ver o que eram os teus blogs e aí vi muita gente e toda a gente fazia um blog. Se toda a gente fazia um blog, o meu era, Outra Vez Arroz, mais um blog. E pronto, saiu o titulo assim, podia ter sido outro. Tenho um irmão que tem o Tuga na xeca, o nome está genial, é literalmente um Tuga na xeca. Também é a emoção toda que ele tem do blog. Será por aí. Outra Vez Arroz. Começou assim, nasceu, foram-se transformando-se. Muitos contos, muita poesia, foi-se transformando tudo e... Tens aqui um livro e a realidade é que tinha, não estava à esfera. Não estava à esfera, fiz uma seleção. Está dentro deste livro... A maioria já foram postos. São pensamentos teus e... Ou seja, um blog, um blog virtual, mas passado para um papel. Para um papel. Muito à semelhança de um pipi. Tens um pipi. Tenho um pipi. Toda a gente tem um pipi. E ele até à décima edição. Uma coisa para... Pois, sabes que eu por acaso... Tinha para aí 15 anos ou 14 anos. Já há mais de 10 anos, pá. Eu comprei esse livro. Claro. Que era um livro com uma capa amarela, não era? É pá, não me recordo da capa. Lembro-me muito bem de alguns textos. É pá, eu lembro que era o meu pipi ou... Era só um pipi só e era o dia-a-dia de um homem, pronto, sedutor e que comia tudo. Literalmente comia tudo. É pá, eu lembro-me perfeitamente desse livro. A gente depois cresce e depois sabe que metade daquilo tinha que ser treto, não é? Mas como era escrito e como estava escrito, da forma jucosa que estava escrito, pá, era ele aliante. Por acaso lembro-me, pá, eu lembro-me bem. Por acaso há livros que me marcaram. Esse por acaso foi um deles, pela brincadeira que é. Porque aquilo acaba por ser uma brincadeira e uma viagem. Sim, sim. Tanto nós, homens como mulheres, fartamos de ritmo. Tu pá, eu lembro-me perfeitamente disso. Não havia, acho que nem homens nem mulheres se instituíam e toda a gente tinha um pipi. O que era engraçado, toda a gente assumia e tinha um pipi. Agora não, agora a gente pensa que o pipi é só das meninas. Aliás, nós homens temos um lado feminino. Completamente, ainda bem. Uns mais que outros. E esperto é aquele que tem missão disso, não é? Completamente, completamente. É verdade. Em relação a isso, por exemplo, achas que as mulheres, intelectualmente, estão mais à frente do que os homens? Ou seja, têm mais capacidades do que nós, por exemplo, para governar um país ou para levar esta coisa para a frente? É pá, a situação das multifulsões responde a muita coisa logo, não é? Sem machismos e extremismos, nada nisso. Não, não, não. Estou de falar mesmo no sentido mecânico. A situação das multifulsões responde a muitas, logo a isso, logo de cara. Também até pode ser, não estou a generalizar, claro que não, mas pode haver mulheres menos inteligentes que certos homens e fazerem um melhor trabalho. Só pelo facto de serem multifulsões. Pai, lá está. Tal como tu eu também contemplo e observo o Zoom em que nós vivemos, esta campada de animais que nós somos. E eu vejo muito isso, que é a capacidade das mulheres em relação a mim, não é? Ou seja, a imagem homem sou eu e vejo as mulheres. Pai, têm uma capacidade muito superior a mim, pá. Claro. Sem-nos valorizar e intelectualmente, pá, mas elas estão muito acima, pá. Conseguem literalmente fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso, isso. Só faz o Macintosh. É um bocado essa... É pá, sim. Será por aí. Será por aí, mas... Eu perdi um bocadinho. Não há problema. O que é que é outra vez a rospa? Outra vez a rospa. Outra vez a rospa. O livro. Assim que ele foi aceito, foram várias editoras. Eu escolhi pela proposta mais vantajosa. Eu preferia ter verba como edição de autor. É sempre a minha opção. O facto de... O facto de... As editoras... O facto de muita coisa... Eu, basicamente, não sou dono deste livro durante os próximos dois anos, não é? Eles podem fazer o que quiserem, o que entenderem com o livro e acaba a ser um bocado triste para o autor. Mas foi a melhor oferta que eu tive, tive algumas tristes, tristes ofertas. Infelizmente, o artista... Não estou a falar só dos escritores. Não é, não é. São vistos um bocado como os parasitas da sociedade. O que é extremamente ingrato e injusto, não é? E nós há pouco falávamos exatamente sobre isso. Falávamos da entidade de um país, falávamos daquilo que realmente constrói uma sociedade e de repente os artistas são vistos como parasitas. Vês, por exemplo, Cuba, é exatamente o contrário. Cuba não há um país, assim, muito desenvolvido em termos de... Cá para fora eu acho que não, mas olha que Cuba, a cultura está intrínseca na sociedade. A cultura cubana. Eles vivem aquilo. Eu acho que o que a gente tem uma noção, o que nós temos como noção do que é a sociedade, não é a mesma que eles têm. E acho que eles vivem muito bem com isso. Evidentemente, estamos a falar de uma ditadura. É uma guitarra. É outra coisa. É um espírito totalmente diferente. Eu acho que Portugal também tem esse valor. Não está intrínseca na sociedade, mas nós, como portugueses, e quando ouvimos poesia, a pintura... Fá, de música popular portuguesa... Nós vivemos aquilo como nosso e com orgulho. Muito orgulho. Aliás, eu acho que a última manifestação das duas últimas manifestações de orgulho portuguesa foi quando foi em Timor. Sim. E o Euro 2004 de futebol. O futebol é inevitável. Não é? O belo do português, se não gostares do futebol... Mas a verdade é que, sem ver a parte do futebol, conseguiste ver na cara das pessoas o orgulho em ser português. Sem dúvida. E a verdade é que parece que até o país ainda para a frente a ter os últimos mais fortes e mais unidos. Somos um país tão pequenino e de repente fazemos um estardalhaço enorme no mundo. Até porque há o contacto humano. As pessoas acabam de falar umas com as outras, que é uma coisa que não se faz muito. Porque a própria noção do café, não é? O café, quando chegou a Portugal, não era nada disto, não é? As pessoas iam para o café para falar umas com as outras e a atitude de ouvir uma conversa no mês a seguinte, entrepor, palavra, era normal, corriqueira. Agora não, a gente vem para o café, fecha-se dentro de uma bolha, vai de bolha em bolha... E às vezes até estamos com a telemóvel... Completamente. E vemos casais que isso é isso. É engraçado. Aqueles amores virtuais que estão agarrados a... Olha, concluindo. Isto é uma pergunta que eu faço a pessoas que eu sei que têm a capacidade de me dar uma boa resposta. Que caminho ou que desejo é que tu tens para a nossa sociedade? Aqui, na zona, acho que é a única altura que eu... É a única zona do país onde eu quero mencionar o caminho. Nós estamos numa altura crucial. Estamos a um passo de não conseguir voltar para trás. É neste momento que temos que começar a seguir com coisas que nos orgulhem. Não apaguem da memória o que é que é Sintra. Mais tarde ou mais cedo isso vai acontecer. Deus queira que sim. É inevitável. Se os valores continuarem a aparecer e a emergirem, e a Lagamasta ajudar muito nisso, eu acho que é inevitável que mais tarde ou mais cedo de Sintra volta a um posto merecido, de cima da cultura em Portugal. E passa a ser um ponto de passagem no sentido cultural e não só no turismo, que é óbvio, é bonito, é intemporal... Sim, mas a própria cultura e a própria arte podem trazer esse turismo e esse... Sem dúvida. E trazer num outro âmbito, num orgulho Sintraense, que está cá e vai crescer. Ou seja, em vez de ser a cultura dependente da economia, seria a economia dependente da cultura. Completamente. E esse é o passo seguinte. Esse é o objetivo um bocado idílico, sem dúvida, mas se a gente não caminhar no sentido idílico, não vale a pena caminhar para outro sentido. Exatamente. Boa, boa. Muito obrigado. Tudo bom para ti, está bem? Também. Outra vez a cox. Pumba.